Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer um bolo e a gente vai precisar de 4 ovos, 2 colheres de manteiga ou margarina, vai da sua preferência, bem generosa, uma colher de fermento, 2 copos de açúcar, 1 copo e meio de leite e 3 copos de farinha de trigo. O copo que eu estou utilizando é este, ele mede 250 ml, então se você não tiver o copo pode ser uma xícara ou até um copo medidor, tá bom? Só precisa ser a mesma medida para sair igual a receita. Em um recipiente você vai acrescentar o açúcar e a manteiga e vai mexer bem, vai mexer bastante até você não conseguir ver mais nenhum resíduo de açúcar, tá? Apenas a massa homogênea, sem você conseguir saber, identificar o que é o açúcar e a manteiga. Mexe bastante, mistura bastante. Quando chegar neste ponto homogêneo, você vai acrescentar os ovos. Eu não tenho o costume de passar o ovo na peneira, tem gente que gosta, né? Diz que fica com menos gosto de ovo, eu já gosto de sentir o gosto dos ovos na massa, então eu ponho assim inteiro, tá? Não tiro aquela película, não tiro nada, os ovos vão inteiro. Aí, após você acrescentar aí o ovo da sua maneira, você mexe bastante até unir aí essa massa. Ficar bem do jeitinho que eu falei ali anteriormente, sem você conseguir distinguir o que é ovo, o que é o manteiga, o que é o açúcar, uma massa bem homogênea. Mexe, mexe, mexe. Quando chegar neste ponto de estar tudo misturado, a gente vai acrescentar a farinha de trigo. E o ovo vai ficar na massa lisinha. Aí, a partir deste momento, deste ponto da massa, a gente acrescenta a farinha de trigo. Eu gosto de acrescentar o fermento junto, pra não empelotar, porque às vezes a gente bota separadamente e empelota, né, o fermento. Tem gente que mexe só ali o fermento no leite, eu prefiro botar junto com a farinha de trigo e mexer. Aí você mexe bastante até incorporar a farinha toda a massa. Isso aí, mexe bastante até chegar neste ponto. Quando chegar neste ponto, a gente vai incluir o leite na massa. Mas eu gosto de dividir aquela quantidade em duas vezes. Vamos colocar primeiro um pouco ou a metade. Mexer bastante até ficar a massa homogênea. Depois que já tiver tudo bem misturado, a gente acrescenta o restante do leite e continua mexendo de novo. Gente, o sair dele pra mim, do bolo ficar bem fofinho, é mexer. Mexer bastante. Esse processo você pode fazer na batedeira. Eu gosto de fazer na mão, porque eu gosto de sentir a textura. Mas você pode fazer todo o processo na sua batedeira, que vai dar o mesmo resultado, tá? Ele vai crescer, ele vai ficar fofinho, vai ficar maravilhoso, igual. Acrescentei aí o restante do leite. Vamos continuar mexendo até esse leite introduzir completamente na massa. E vai chegar neste ponto. E a gente continua. Mexe, 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 mexe. Você vai ver que a massa vai estar linda, maravilhosa, lisinha. Ó, não vai estar grossa, não vai estar rava, vai estar no ponto ideal, porque a medida dos ingredientes estão corretas. Chegou no ponto da massa estar aí perfeita, você vai escolher uma forma da sua preferência, um tabuleiro, tá? Pra poder despejar essa massa. Tá vendo como ficou perfeita, sem nenhuma pelota, sem nada, lisinha. Agora, você vai pegar a forma que você escolheu, você vai untar com a manteiga e enfarinhar, tá? Com farinha de trigo, a própria que você tá usando aí pro seu bolo. Você vai despejar a massa, não despeja até em cima da sua forma. O ideal aí é você colocar a massa até o meio da sua forma, um pouquinho acima, pra ele não crescer e acabar entornando o bolo no forno, tá? Ajeita aí sua massa e a gente vai levar aí mais ou menos 30 minutos no forno. Aí já tá o bolo pronto, vou fazer aquele truquezinho da faca sair limpa, a gente sabe que tá assado, não ficou nada cruzinha por dentro, tá? E ficou lindo, gente, olha, ficou perfeito, ficou fofo, ficou alto, a gente vai ver agora no vídeo. Você pode ficar acompanhando o bolo, tá, gente? Porque os minutos vai de forno pra forno, no meu caso fica mais ou menos entre os 25 minutos a 30 minutos. Mas aí você faz o truquezinho da faca, o seu bolo já começando a ficar moreno, a faca saindo limpa, ele já tá no ponto. Vê como ele ficou grande, ficou alto, vamos ver como ficou por dentro? Eu tô salivando só de olhar, não sei vocês. Se vocês fizerem a receita, deixa aqui no comentário se vocês gostaram. Se tem alguma receita que vocês querem, que ainda não tem no canal, pode comentar aqui também e deixar pra mim, que eu trago pra vocês. Olha como ficou fofo, gente, só tá desmanchando. Ficou maravilhoso. Obrigado mais uma vez pela apresentação de vocês aqui no canal. Não esquece de deixar aí o seu like. Comenta se você gostou, se você fez, se você tem alguma dúvida, tá bom? E espero mais uma vez encontrar vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.